Fala rapaziada, aqui é o Ney do Radiadores Mariotti, eu tô com esse Corsa aqui, ele é ano 2000, motor 16 válvulas, certo? Motor 16 válvulas, motor grandão Eu vou tá ensinando os amigos aí, como tirar o ar do sistema, como sangrar o sistema de arrefecimento Sangrar pra quem não sabe, pra quem não sabe, nada mais é do que tirar o ar Geralmente rapaziada, na grande maioria dos carros, tem um sensor, que é esse sensor aqui ó Um pouco abaixo da válvula termostática No caso desse carro aqui, que é o Corsa motor 16 válvulas, é só soltar o sensor aqui ó Lembrando que ele tem que soltar com uma chave 19 Você solta ele, no caso aqui eu já afrouxei ele bastante Repare que o nível da água tá aqui ó Vamos soltar pra ver se vai sair agora Lembrando que eu tô pegando a parte plástica aqui rapaziada, porque já tá bem solto ó Jamais se deve forçar um sensor Entendeu? Se ele tiver meio apertado, jamais gire por essa parte plástica Você pode danificar o sensor Ó lá ó, no caso aqui não tinha ar Porque eu só mexi no radiador Mas Sempre é bom, se você mexer em alguma parte do sistema de arrefecimento, sempre é bom conferir Porque o carro tá frio É melhor você sangrar ele frio do que depois que ele tá quente já Então ó Soltei o sensor, não tem ar Só finalizar o serviço Mas caso você tenha um problema de ar no sistema Desse Corsa É aqui que sangra, beleza? Eu vou tá fazendo vários vídeos aí de outros veículos aí Posteriormente aí Beleza? Abraço a todos aí Fica a dica